Música Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de uma das unidades da rede de ensino LFG. Hoje, um dia muito especial, estamos ao vivo para toda a rede de ensino LFG com esse primeiro Atualize-se, temas de grande repercussão geral. Hoje, com um tema super badalado, o tema do Mensalão. E estamos aqui com você todos esses meses, debatendo importantes temas. Começamos com o Mensalão, mas teremos outros temas também que nós vamos apresentar durante todos esses programas. Sempre trazendo a presença de profissionais qualificados na área. E aproveito, então, para convidar todas as unidades a participar pelo e-mail. Então, tem um e-mail atualize-se, atualize-se. arroba lfg.com.br E a unidade, então, pode encaminhar, através desse e-mail, as dúvidas dos alunos e, principalmente, a lista de presença dos alunos e das unidades. Porque nós teremos, ao final, sorteio de livros, aliás, vários livros. Nós vamos sortear dois livros da coleção Saberes do Direito. Vamos sortear também um livro que é novo, que é Saberes Jurisprudenciais. Estaremos sorteando também esquemas de direito, aliás, esquemas comentados de criminologia e ainda acessos à parte fechada do portal Atualidades do Direito. Então, muita coisa que nós vamos sortear aí para vocês no final, aqui, desse nosso primeiro encontro, falando do Mensalão. Mas, para concorrer, é preciso, então, que as unidades enviem a presença dos nossos alunos através do e-mail que eu vou repetir aqui, atualize-se.arroba lfg.com.br Bom, esses estão, são os primeiros recadinhos que a gente queria falar e já fazendo aqui a apresentação do pessoal que vai participar hoje conosco. Então, nós teremos a presença aqui do professor doutor em Direito pela Universidade de Madri e mestre em Direito Penal pela USP, professor Luiz Flávio Gomes, que está aqui. Uma boa tarde, professor Luiz Flávio Gomes. Quer deixar algum recadinho já? Ok, cumprimentando a todos. Um prazer enorme de estar aqui nesse debate de um assunto tão atual e tão relevante quanto é o Mensalão. Muitos aspectos jurídicos, políticos, morais, éticos, e isso tudo vale a pena, então, a gente abordar e ver em alguns temas provavelmente consenso, outros temas podem não ser tanto consenso, mas isso faz parte, então, das visões que cada um tem do mundo. Mas vamos lá. É um prazer enorme estar aqui nesse debate. Muito bem. Temos também a presença do professor e advogado Ivan Luiz Marques, que está aqui também para tratar desse tema super badalado, Mensalão. Cumprimentamos também o professor Ivan. Professora Alice, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rede LFG falando sobre esse importante tema, um tema que todos comentam, muitos comentários políticos. Espero que hoje tenhamos muitos comentários jurídicos, que possamos mesclar não só o direito penal, mas também o direito constitucional, o direito internacional, para enriquecer demais esses temas separados por nós para esse debate hoje, em busca de, consenso é muito difícil, mas em busca de um esclarecimento a respeito desses importantes temas. Muito obrigado. Bom, e também vamos contar com a presença do doutor e mestre em Direito, Rafael Mafei Rabelo Queiroz. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigado, Alice. Obrigado à Rede LFG pelo convite. Olá, professor Luiz Flávio, professor Ivan. Fico feliz de poder vir aqui debater com vocês, enfim, trazer impressões que ajudem, sobretudo, a organizar as muitas diferentes polêmicas que há, que envolvem, como o professor Luiz Flávio bem lembrou, questões políticas, jurídicas, morais, como o professor Ivan lembrou, entre questões jurídicas, direito internacional, direito constitucional, direito penal, processo penal. Então, enfim, acho que vai ser muito enriquecedor para todos nós e espero que também para quem esteja assistindo. Com certeza, com certeza o pessoal que está nos idades vai curtir muito, até porque é um tema que interessa a qualquer um, não só do meio jurídico, mas a todos, com certeza, interessa esse tema. Agora, o que eu queria dizer ainda para vocês é que é muito importante fazer o cadastro lá no site, que eu vou dizer para vocês agora, que é o site www.lfg.com.br.atualize-se. Agora, o atualize está sem hífen, certo? Então, com isso, o que pode acontecer? Você se cadastra lá e você garante um desconto de 20% em qualquer dos cursos da rede LFG. Então, faça a matrícula e isso vai valer para quem fizer a matrícula até o dia 31 de outubro, ou seja, 31 deste mês. Então, vai lá, se cadastra no site, tem um desconto de 20% e aí você, com esse desconto de 20%, você faz inscrição para qualquer dos cursos, em qualquer das unidades LFG, são mais de 400 unidades espalhadas por todo o Brasil. Então, os descontos valem para os cursos preparatórios, para qualquer área, serve também para o AB e serve também para os cursos de pós-graduação. E lembrando que nós temos aqui nas carreiras a questão do salário, que significa estabilidade, significa tranquilidade, e é uma boa oportunidade, então, de você acessar, ter a oportunidade de conhecer os cursos LFG e ainda mais com 20% de desconto. Isso está valendo até o dia 21 de outubro para quem fizer o cadastro no portal, que é o portal lfg.com.br barra atualize-se. Então, isso que eu queria começar, esses são os primeiros recadinhos que eu queria passar para vocês, depois, ao longo aqui do nosso debate, eu vou passar outros recadinhos. Mas, falando em debate, podemos, então, exatamente dar início a esse tema, que é o Mensalão, e eu queria propor como uma primeira discussão, uma discussão mais aberta, uma discussão mais ampla, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, e sempre lembrando os nossos debatedores que em qualquer momento pode pegar a palavra, nós vamos fazer uma coisa bem solta, bem tranquila aqui, sem nenhum problema. E a primeira questão que eu queria discutir é exatamente a seguinte, é saber dos nossos debatedores o seguinte tema, esse julgamento do STF, o famoso julgamento do STF, vai mudar o cenário da corrupção no Brasil? Esse é um tema que eu acho que a sociedade quer saber. Afinal de contas, qual a importância disso? Vai mudar, de fato, alguma coisa? E eu começaria pedindo a opinião aqui do professor Luiz Flávio sobre esse tema. Bem, eu acho que é um julgamento relevante, que está marcando uma nova era do ponto de vista de condenar políticos muito famosos e muito poderosos. Nesse sentido, sim, é uma condenação diferente. Isso hoje poderíamos citar como um exemplo claríssimo de um certo populismo disruptivo. houve aí um trabalho todo da mídia, neste sentido, de se chegar ao ponto que se chegou. É um julgamento disruptivo, no sentido de que normalmente são os pobres que são condenados no Brasil. E aí poderosos ficam impunes. Essa é uma realidade brasileira. Bem, então é diferente, esse julgamento é diferente. Mas eu não acho que este julgamento, apesar de ele ser um exemplo, eu não acho que vai mudar a questão da corrupção no nosso país, sobretudo a corrupção política. Por quê? Porque a corrupção no nosso país é cultural. E se é da cultura, não é um julgamento que vai mudar da noite para o dia os homens, as pessoas. Uma pesquisa da Fiesp, aqui em São Paulo, uma pesquisa encomendada ao Ibope. O Ibope constatou que dois terços dos pesquisados, naquele momento, admitiram algum ato de corrupção. Dois terços da população brasileira. Portanto, nós estamos falando de algo extremamente enraizado e que, então, não muda da noite para o dia, até porque o julgamento do Supremo é um julgamento, mas há uma confiança na impunidade mais ou menos generalizada nessa área. Em virtude disso, não creio que vai mudar. Vai ter algum reflexo na jurisprudência, aí de primeira instância, alguns entendimentos que o Supremo está inovando, em parte. Então, isso vai ter reflexos. Não é que se trata de um julgamento que não vale nada, é um julgamento muito importante, muito relevante. Vai ter reflexos. Mas eu não acho que é suficiente para mudar a cultura do país. Porque aí nós dependeríamos de uma reiteração de condenações. E esta é só uma, isolada, no contexto todo. Essa é a minha opinião. Não coloco muita fé nisso, não. Um pouco de algo missiânico, o salvador da pátria, o julgamento missiânico. Não creio nisso, não. Mais um julgamento. Ele é relevante, mas é só mais um julgamento. Certo. Eu concordo com o professor Luiz Flávio. Eu entendo que, quando falamos em corrupção, em um plano nacional, nós estamos tratando de diferentes condutas praticadas por um número muito grande de pessoas. E eu sou uma pessoa que não acredita na ideia da prevenção geral. Eu não consigo vislumbrar uma decisão judicial que altera o comportamento das pessoas, como se elas levassem isso em consideração, o julgamento do mensalão em consideração, para pautar o nível ético das suas condutas. Eu não acredito na prevenção geral, nem no plano da criminalidade clássica patrimonial, tanto quanto no plano da criminalidade política, na criminalidade voltada para trabalhar com a questão do patrimônio público, o desvio do patrimônio público, a solicitação do patrimônio público. Então, eu não acredito que esse julgamento tenha força para modificar a questão da corrupção no Brasil em nenhum dos planos. O que eu entendo é as pessoas, os políticos, a forma de trabalhar recursos, tanto no plano do financiamento de campanhas, quanto no plano que nós vimos da atividade parlamentar, ele encontra diferentes caminhos para continuar movimentando recursos. Então, sou um descrente em relação a essa possibilidade. Enfim, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar o que já foi dito, mas eu pensaria da seguinte maneira. Uma coisa que a gente precisa entender é que a própria existência do julgamento, a realização do julgamento, já é, por si só, indicativa de que algo que usualmente não acontecia, está acontecendo. Como o professor Luiz Flávio disse, trata-se de um julgamento muito único e uma das coisas que faz com que ele seja único é que não é usual nós vermos pessoas de um gabarito político tão alto serem levados à justiça criminal e serem condenados e com possibilidades iminentes de prisão. Então, a própria existência do julgamento, a realização do julgamento, com a possibilidade da sua efetivação em sanções punitivas significativas para muitos dos processados, já revela que, até aqui, muita coisa funcionou. Funcionaram as instâncias de investigação, tanto policiais quanto parlamentares. Funcionou a instrução de um processo extremamente complicado, quando nós sabemos que é muitas vezes ou na fase de investigação ou na fase de instrução, de produção de provas, que os procedimentos e os processos enroscam e levam, por exemplo, à prescrição. Portanto, o fato disso ter chegado em condição de ser julgado a este momento já é um sinal de que alguma coisa aconteceu que permitiu o julgamento que antes não acontecia. Havia, por exemplo, já houve situações em que a Procuradoria-Geral da República foi... O Procurador-Geral foi uma pessoa que era frequentemente acusada de não levar adiante denúncias contra o governo. E, neste caso, o Procurador-Geral levou. Sempre houve muita preocupação. Essa é uma preocupação histórica no Brasil. Isso existe desde o regime militar e até antes do regime militar, quando aposentaram-se ministros compulsoriamente do Supremo Tribunal Federal, foram colocados outros ministros em seus lugares, foram aumentadas as vagas no tribunal para que mais ministros indicados pela ditadura pudessem compor o tribunal, na esperança de que o Executivo pudesse ter maior ingerência na administração da Justiça pelo Supremo Tribunal Federal. E isso sempre fez com que nós tivéssemos uma preocupação com a imparcialidade ou a isenção dos ministros indicados pelo Executivo no julgamento de causas que interessassem diretamente ao Executivo. E, neste caso, o que a gente vê é que muitos dos ministros que foram indicados pelo partido, que é o partido que mais está em evidência, estão atuando com muita firmeza no sentido de condenar pessoas ligadas a esse partido. Portanto, enfim, alguma coisa de significativo me parece estar acontecendo e seria importante que a gente tenha isso em mente. Dito isso, a gente precisa lembrar, além desse aspecto cultural lembrado pelo professor Luiz Flávio, no que diz respeito à corrupção, que também existe, no caso específico deste tipo de corrupção, que é corrupção política e partidária, dados que são dados estruturais que são importantes para a gente entender os limites das possibilidades de mudança de uma decisão dessa natureza. O primeiro dado é que a gente vive um contexto de campanhas políticas que têm valores absolutamente vultuosos. Então, a gente assistiu ontem ao julgamento de um publicitário que estava sendo acusado, foi absolvido de evasão de divisa de lavagem de dinheiro e os valores que teriam sido pagos apenas a esse publicitário foram de 11 milhões de reais. Imaginem, isso é uma parte da despesa de uma campanha. Imaginem o que é o tamanho de uma campanha e os custos de uma campanha em nível nacional, somando-se isso aos custos das campanhas estaduais e locais. Isso tudo somado a regras muito rígidas de doação, que faz com que os partidos, todos os partidos, sempre vivem uma situação de dificuldade financeira muito grande. E isso coloca qualquer partido numa situação de muita vulnerabilidade financeira e, portanto, torna o partido sempre mais facilmente suscetível à cooptação que tenha por substância um apoio de natureza pecuniária. É muito fácil você conseguir atrair um partido com a vantagem pecuniária, digamos assim, galvanizando as muitas barganhas, muitas delas lícitas, que há no acordo político de um sistema político de coalizão, que é o que a gente tem hoje no Brasil, que os partidos precisam, pequenos partidos ou médios partidos, ou às vezes grandes partidos, precisam se juntar para compor maiorias parlamentares. Esse é um dado, que é um dado estrutural, que, na minha opinião, não vem sendo adequadamente tratado. Porque a gente trata muito desse caso do Mensalão como se fosse um caso relativo a pessoas, seja do ponto de vista do julgador, então, é um grande juiz que está fazendo um grande trabalho, seja do ponto de vista dos réus, então, é um réu que é uma pessoa que tem um defeito moral dele. E a gente esquece do dado, que é o dado estrutural. Então, isso me parece ser um limitador para esse tipo de corrupção, é muito importante que uma atuação judicial mais firme seja conjugada à reforma política no que diz respeito, por exemplo, ao financiamento de campanha. Isso me parece um dado central. E um outro dado que é importante, já vou concluindo porque eu estou me estendendo muito na resposta, que foi mencionado pelo professor Luiz Flávio, é que, para que isso revele mudança, é importante que esse padrão adotado seja, no que diz respeito à condição da investigação, à determinação em fazer com que o caso tenha uma instrução célere para que possa chegar a tempo de ser julgado sem correr risco de, por exemplo, prescrição retroativa. E o próprio julgamento muito duro das condutas que estão sendo imputadas a cada acusado seja observado em outros casos e não se limite a esse. Isso seria, na minha opinião, um jeito de a gente tirar o potencial de modificação desse caso. Rafael, deixa eu ver se eu entendi. Quando você diz uma questão estrutural, você está falando que existe uma estrutura política que viabiliza alguns atos ilícitos hoje. Mas, como funcionaria a responsabilidade penal em cima dessa estrutura? Ela precisa ser individualizada, até por conta da culpabilidade. Então, deixa eu tentar esclarecer o que eu quero dizer. Quando a gente avalia o que o direito penal faz? O direito penal faz, avalia as ações das pessoas nos contextos em que elas ocorrem. Ninguém age no vazio, a pessoa sempre age dentro de um determinado contexto. Então, neste caso específico, o que a gente precisa entender é qual é a motivação e o sentido das ações das pessoas, considerado que elas agem em um contexto em que elas se comportam como políticos que operam dentro de um sistema político que existe no Brasil, que é um sistema que a gente chama de parlamentarismo de coalizão. Parlamentarismo no sentido de que o executivo funciona apoiado em maiorias parlamentares. E essas maiorias parlamentares são obtidas através de coalizões. Por exemplo, na Alemanha, o governo em geral anuncia de antemão antes das eleições quais são os partidos com os quais ele pretende governar. Aqui, a figura jurídica da coalizão é formalmente restrita, a coligação é formalmente restrita a um momento de campanha. Seguida a campanha, a coligação às eleições, a coligação se desfaz e aí o partido vai a campo, digamos assim, no Congresso, garimpar apoio. E esse apoio é conseguido através de barganhas. Porque política é isso. Quando você tem política, nos permite chegar a uma posição de consenso sobre algo que nós diverjamos. Quando nós temos um dissenso, existem dois caminhos. Ou a gente briga, a gente entra em guerra, a gente se bate, ou a gente faz um acordo. E o acordo envolve concessões mútuas de parte a parte. Uma das coisas que eu posso conceder é, por exemplo, um cargo num ministério que está sob meu controle para o seu partido. Esse tipo de barganha a gente assiste todo dia na TV. Os ministérios, os cargos de confiança, presidências de empresas estatais fazem parte da troca política. E isso, o direito admite. A gente pode achar que isso é eticamente incômodo, mas o fato é que juridicamente isso não traz nenhum, pelo menos nunca foi tratado como trazendo nenhum tipo de ilícito. E nessa busca por apoio, você sempre vai identificar aquilo que é valoroso para a pessoa que você quer cooptar, que você quer trazer para a sua base e vai oferecer isso para ela. Num contexto em que os partidos estão, pelas regras de financiamento de campanha e pelo custo que as campanhas têm, desde a pessoa individualmente considerada para o candidato individualmente considerado, até para o partido como um todo, é sempre um atrativo que você tem a oferecer apoio financeiro, que diga-se de passagem em diversos contextos é lícito. É possível haver doação de partido para partido, de partido para candidato e assim por diante. Em determinados contextos, observadas certas regras, muitas das quais não foram observadas, neste caso, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas é isso que eu estou dizendo quando eu quero dizer que existe um dado estrutural, existe uma característica institucional de organização do sistema partidário, do sistema político, de financiamento de campanha, de construção de apoio no Congresso, estrutura dentro da qual as pessoas agem e que é relevante para identificar, inclusive do ponto de vista penal, a sua motivação. Certo? Muito bom. Então, já que a gente percebeu nessa primeira questão colocada, afinal de contas, esse julgamento vai ou não vai mudar o cenário da ocupação? Houve um certo consenso aqui, tivemos avanços, mas também não foi aquilo que se imaginava e muito menos o que a sociedade está imaginando com essa questão do Mensalão. E eu proponho, então, uma segunda questão que ela está muito próxima a essa primeira. Nós vimos que nessa discussão toda, os debates e todo esse processo do Mensalão, uma figura se destacou bastante e essa figura é do ministro Joaquim Barbosa. Inclusive, foi capa de uma revista agora, recentemente, e a questão que eu coloco agora é exatamente essa. Será que essa força toda que Joaquim Barbosa ganhou, ele pode, de fato, ser considerado um herói nacional a partir desses dados trazidos no Mensalão? Começamos de novo aqui pelo professor Luiz Flávio. Sim. Ok, posso. Vamos comentar a nossa impressão sobre Joaquim Barbosa. Mas antes, deixa eu só, então, fechar um ponto do bloco anterior. Se existe, talvez, um consenso, estamos de acordo que tem que haver uma reforma política urgentemente para, sobretudo, cuidar do financiamento das campanhas políticas. Na minha opinião, tinha que proibir financiamentos particulares, tinha que ser proibido só financiamento público, usar a televisão para cada partido e cada qual que lance suas mensagens na televisão. Eu faria isso, mas não se nota nenhum tipo de movimentação no mundo político de uma reforma política, mesmo depois do Mensalão. é como se o Mensalão não tivesse existido para eles, do ponto de vista político. Então, é o primeiro erro que eu já vejo dos partidos políticos não tomarem para si a responsabilidade de mudar este cenário. Então, número um. Em segundo lugar, agora, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa está tendo um endeusamento porque várias razões. Nós estamos diante de um típico julgamento de bode expiatório. Então, para você entender bem o que é um bode expiatório para que você possa depois extrair suas conclusões junto comigo. Acompanhe meu raciocínio. Bode expiatório é um ritual religioso. Vem lá da Bíblia. Pode ir lá e há muitos milhares de anos já se fala desse bode expiatório. É um ritual religioso judeu da tradição judia e que consistia no seguinte. Numa determinada época do ano, elegiam-se dois bodes. Um bode ele era sacrificado porém em nome de Deus e o outro bode era sacrificado, humilhado, xingado, abandonado depois aqui em algum lugar. Este segundo bode é o bode expiatório. Para que serve? Ele serve para purificar a alma das pessoas. A purificação da alma se dá naquele bode massacrado e não importa naquele instante inocência ou culpado. A verdade é que este ritual religioso depois passa para o mundo jurídico e no nosso mundo jurídico e midiático hoje e esse dado midiático é relevante você elege os seus bodes expiatórios e aí o que cumpre? Não estou eu dizendo que o bode expiatório sempre seja inocente como foi Luiz Gustiquen Luiz Gustiquen foi um bode expiatório inocente usado indecentemente vergonhosamente nesse processo sabia-se que ele era inocente nesse caso no entanto mesmo assim o Ministério Público denunciou e este então é um bode expiatório inocente que no final agora o Procurador-Geral da República pede a absolvição dele porque claro não tinha absolutamente nenhum tipo de prova contra Luiz Gustiquen então em síntese esse é um bode expiatório inocente os demais contra os quais existem provas de acordo com os ministros são culpados estão sendo reconhecidos culpados dentro de um direito de defesa um pouco prejudicado mas houve direito de defesa esses culpados carregam toda a purificação nossa aí você pega uma capa por exemplo da Veja de domingo deixa eu fazer aqui um pouco de propaganda da Veja para fazer em seguida meu comentário a capa de propaganda se você conseguir eu quero que leia que fique legível aí em cima a parte de cima a parte de cima então a condenação dos mensaleiros lava a alma de todos os brasileiros vítimas dos corruptos a condenação lava a alma é isso exatamente o que se fazia na solenidade na cerimônia de expiação lá nessa época aí do bode expiatório lava a alma das vítimas da corrupção vítimas dos corruptos bom pela pesquisa encomendada pela Fiesp pesquisa do Ibope dois terços dos brasileiros admitem que já tiveram algum problema de corrupção então está lavando a alma de poucos de poucos de outro lado nós temos que considerar que neste caso a revista Veja está sendo responsável por endeusamento terrível do Joaquim Barbosa por sorte Joaquim Barbosa numa entrevista para a Mônica Bergamo disse não sou herói nacional não tenho os padrões desse herói não sou candidato a herói eu sou um anti-herói porque eu sou contra isso contra aquilo e contra aquilo e é verdade a Veja agora está enaltecendo Joaquim Barbosa e ele assume a presidência dentro de poucos dias já dá para antever os conflitos brutais que vão acontecer entre Joaquim Barbosa e a revista Veja porque a revista Veja evidentemente tem seus engajamentos econômicos ideológicos e Joaquim Barbosa pelos votos que ele tem dado no Supremo e pelo posicionamento dele pelas entrevistas Joaquim Barbosa é pró assistência social assistencialismo ele acaba de dizer que votou duas vezes em Lula ela votou na Dilma porque ele gosta dos programas assistenciais ele gosta das cotas raciais tudo isso conflita com os interesses econômicos da elite brasileira conclusão vai ter um choque em breve escrevam aí escrevam aí como está gravando deixa bem gravado vai ter um choque brutal entre Veja Estadão Globo Jornal Globo e o Joaquim Barbosa é claro que vai bater de frente aí desmonta-se o herói nacional em breve a própria Veja ela criou e ela vai ter que desmontar e vai desmontar para Joaquim Barbosa ele não aparentemente ele está pouco ligando para isso tudo ele diz sou um anti-herói não adianta dizer que eu sou herói eu sou um anti-herói vamos torcer para que ele realmente não acredite nisso para que ele não leve o tombo se acreditar que ele é um herói ele vai levar um grande tombo mas os que acreditaram que ele fosse herói também vão levar um grande tombo porque ele não é esse perfil aí salvador da pátria não é um missiânico não é Messias não é Messias que veio salvar a pátria nada vai condenar tem que ser condenado os réus que tem prova e ponto é só mais um julgamento irrelevante mas é um julgamento judicial não podemos dar mais valor do que ele tem professor Ivar bom eu não gosto muito desse tipo de expressão herói nacional salvador da pátria até porque se nós analisarmos friamente de forma objetiva é um processo é uma ação penal competência originária com foros de prerrogativa de função e o Joaquim Barbosa apesar de relator no caso ele é um dos ministros é um julgamento colegiado então o que está prevalecendo é a vontade da maioria dos ministros mas são ministros que estão atuando estão fazendo o seu papel exercendo a sua função pura e simplesmente mais nada é uma análise política análise jurídica do caso como o Supremo costuma trabalhar mas o simbolismo que envolve essa questão efetivamente está sendo criado nem tanto pelos ministros mas está sendo criado pela própria imprensa mas professor Luiz Flávio professor Rafael eu vejo algo assim diferente nesse caso porque nós sempre observamos no nosso dia a dia no nosso cotidiano um grande holofote mediático um grande holofote normalmente quem está sob essa iluminação é um criminoso que é selecionado para ocupar a capa das revistas a primeira página dos jornais durante semanas um caso emblemático sempre envolvendo alguém perigoso alguém ruim aqui não aqui houve uma outra preocupação preocupação com o endeusamento do relator num discurso entre o bem e o mal entre o certo e o errado entre o inimigo e o amigo entre todas as vítimas da corrupção do Brasil e alguém que está acabando com a corrupção como nós já conversamos aqui no primeiro tema pensar em fim de corrupção é algo bem fantasioso então esse endeusamento eu acho que ele não existe não existe nem por parte do próprio ministro como o professor Luiz Flávio bem colocou de nenhum outro dos ministros mas aqui há um simbolismo envolvendo esse caso um simbolismo envolvendo a condenação desses políticos e eu não vejo Joaquim Barbosa como um herói nacional não não coloco esse rótulo no ministro Joaquim Barbosa até porque eu entendo que é só mais mais um caso é importante é relevante é emblemático sob o ponto de vista histórico sob o ponto de vista político mas é só mais um caso julgado por um magistrado mais nada vou vou dar uma resposta talvez um pouquinho diferente muito embora eu concorde com tudo que foi dito aqui quando a gente pergunta se alguém é um herói uma das maneiras da gente analisar isso é o que a gente pode chamar assim de uma análise sociológica então é herói quem é tratado como herói não existe o herói o herói intrinsecamente herói é o sujeito que tem visão de raio-x visão de solta raio-laser pelo dedo herói desse ponto de vista social é quem é tratado como herói e nesse sentido o ministro Joaquim Barbosa por muita gente está sendo tratado como um herói e eu acho que ele está sendo tratado como um herói não só porque só uma nota de rodapé eu conversava um dia desses com um jornalista que me comentou comentou comigo que o item mais produzido para o carnaval do ano que vem são máscaras do Joaquim Barbosa eu achei curiosíssima a informação então enfim acho que isso é um isso é um indicativo de que as pessoas enxergam no Joaquim Barbosa algo que é único e que o distingue dos seus congêneres eu acho que em parte isso se deve a maneira como ele tem atuado no caso e a gente tem que pensar aqui quando a gente trata dessa temática de quem é herói para um público amplo de o que as pessoas esperam ver de um ministro em um julgamento que é algo diferente daquilo que a gente que é técnico espera ver o ministro Joaquim Barbosa em primeiro lugar acho que tem uma forma de comunicação verbal e de expressão das suas ideias que é imediatamente apreensível para o grande público pela sua pela sua intensidade emocional então uma pessoa que eu não consigo decifrar além da sua tem uma expressão em inglês que é boa que é poker face a cara de blefador que é um ministro que enfim ou uma autoridade um jurista que seja que não expressa emoções é alguém mais difícil de eu desenvolver empatia do que alguém que enfim fica bravo com coisas que eu também ficaria bravo se eu estivesse ali e isso gera empatia isso gera proximidade do público com relação a uma pessoa que é o ministro supremo do normal federal com o qual o público é acostumado a ter distância sempre uma distância uma distância reverencial porque o sujeito tem uma forma de se portar que é muito aristocrática inclusive na maneira como ele se fala como ele se dirige aos seus colegas a linguagem que é empregada que é uma linguagem pouco acessível então isso é um dado na própria maneira de votar o ministro Joaquim Barbosa para quem tem acompanhado as sessões de julgamento distoa de muitos dos seus colegas não de todos mas de muitos por quê? porque ao contrário do que é comum no supremo tribunal federal na minha opinião dado o fato de que o supremo tribunal federal é uma corte constitucional e que atua muito a partir de teses e não tanto de provas o ministro Joaquim Barbosa é pouco hermético no sentido de que ele não dá grandes aulas nos seus votos ele não fala da história de Roma ele não fala da história do Brasil ele não fala da constituição da Guatemala ele fala o que o sujeito disse o que está no documento o que está na prova e como ele entende os votos dele são votos muito cruz e muito objetivos nesse sentido o que também na minha opinião transmite para o público uma sensação de que a pessoa está exatamente falando para ele e não ao falar de uma aula sobre o histórico da corrupção nas ordenações falando apenas para os outros juristas porque para o grande público isso não tem muito não tem muita atratividade então nesse sentido eu acho que ele tem conseguido despertar essa empatia que faz com que ele seja visto pelas pessoas como alguém não sei portador de características que são características que o distinguem para o bem se a gente entender que isso configura herói nesse sentido sim agora fazendo uma outra um contraponto eu acho que em primeiro lugar ele não não me parece ser uma pessoa que faça questão do rótulo tanto que abertamente tem adotado a postura de dizer que não é herói e verdade seja dita também em muitas situações em plenário não se furta de adotar atitudes antipáticas quando ele entende que atitudes antipáticas devem ser adotadas a posição dele ontem na absolvição de dois réus em relação às quais havia muita expectativa de condenação que foram dois publicitários enfim no certo sentido é indicativa de que ele também e foi curioso para quem assistiu a atenção a sessão que ele demonstrou muito desconforto ele falou olha realmente eu não vejo como aqui oferecer um voto de condenação se alguém entender ao contrário por favor estou disposto a ouvir a opinião dos colegas mas na minha leitura circular do Banco Central é clara no sentido de excluir a criminalidade do ato muito embora eu ache errado que seja assim enfim e aí prevaleceu o voto dele eles foram absolvidos mas eu também acho só para finalizar que esses holofotes colocados sobre Joaquim Barbosa tem também um efeito de transformar tudo isso que está acontecendo em um debate que diz respeito mais a uma pessoa do que de novo ao funcionamento regular das nossas instituições que é muito importante e que é do que a gente precisa só para dar um dado que muitas pessoas talvez não se lembrem um pouco corroborando aquilo que o professor Luiz Flávio falou no caso do Batiste do Cesare Batiste o Joaquim Barbosa foi duramente criticado pelo seu voto que na minha opinião adotou a posição correta de entender que o Supremo Tribunal Federal não extradita ninguém não é o Supremo que tem que extraditar isso não é papel do Supremo mas ele foi muito criticado como foram muitos o tribunal como um todo foi criticado por ter adotado uma posição que não era aquela que uma parte da mídia queria ver adotada então enfim essa lua de mel é sempre que nem técnico de futebol é muito transitório acaba rapidinho e acho que é importante a gente lembrar que isso é de novo demonstração de que e outra coisa no próprio caso da ação penal 470 quando no inquérito que originou a ação o inquérito 2245 foi suscitada a questão do desmembramento que era uma pauta também impopular perante a grande mídia porque todo mundo queria ver todas as pessoas sendo julgadas juntas o Joaquim Barbosa lutou duramente pelo desmembramento e no final das contas enfim prevaleceu lá uma posição de consenso de que eles manteriam a unidade do processo mas o Joaquim Barbosa foi pelo desmembramento queria que só tivesse sido julgado no Supremo Tribunal Federal os cinco réus aquela época cinco que tinham prerrogativa de foro enfim depois a posição dele não prevaleceu acabou se adotando uma posição de consenso que foi sugerida na época pelo ministro César Peluso de que se mantivesse a unidade do processo ali no tribunal e enfim está lá hoje já que essa missão foi passada a ele pelo plenário de conduzir o processo ele está fazendo isso muito aguerridamente levou o processo a julgamento conduziu a instrução uma instrução difícil agora até isso acontecer houve Justiça Federal em Minas Gerais escolhendo depoimento Justiça Federal em Santa Catarina Justiça Federal em São Paulo enfim o sistema jurídico funcionou isso não é de novo isso não está acontecendo porque ele é uma pessoa única ele é sem dúvida uma pessoa que merece muitos elogios e muitos louvores mas enfim ele é um ator concordo aqui com o professor Ivan ele é um ator de um sistema jurídico que nesse caso funcionou enfim é importante a gente buscar esse lado do funcionamento no sistema e não reduzir isso a uma atuação heróica de uma pessoa isso e também tem que computar que é midiático o julgamento é midiático por natureza porque é transmitido ao vivo isso é uma das singularidades do Brasil não é que só o Brasil faz isso mas é uma singularidade do Brasil e eu acho isso positivo na minha opinião transmissão acho positiva mas isso aproxima o juiz do povo então nesse ponto sim simpatias e antipatias necessariamente as duas coisas o Lewandowski quase nem pôde votar no domingo retrasado que o povo queria pegar o Lewandowski foi teve que ser escondido ali e tal enquanto que o Joaquim Barbosa uma legião de corregionários atrás do Joaquim Barbosa para pegar o autógrafo então tem tudo isso esse lado midiático emotivo vingativo tudo tudo com puta só acho que a mídia não a mídia não deveria estar digamos enaltecendo tanto esse aspecto heróico porque vai dar problema nas primeiras semanas de Joaquim Barbosa presidente ele que conduz a pauta ele já vai colocar assuntos em pauta que ele é de uma linha progressista a cabeça do Joaquim Barbosa é progressista ele é a favor de tudo de escotas raciais e vários votos dele são progressistas nesse sentido que a elite econômica do país não aceita isso não concorda com isso logo teremos aí muitos embates pela frente com certeza bom agora a gente vai entrar no embate jurídico e a primeira questão que a gente vai trabalhar é uma questão que eu considero uma das mais polêmicas mas antes dessa questão polêmica e entrando nas questões jurídicas eu queria passar mais um recadinho aqui para vocês lembrando que os cursos de pós-graduação jurídica da rede LFG são 10 cursos em diversas áreas estão com inscrições abertas e o início das aulas agora para outubro então nós temos cursos totalmente online temos cursos telepresenciais e lembrando também que aqueles que fizeram matrícula até agora dia 21 de outubro através do cadastro feito naquele endereço que eu passei anteriormente tem um desconto de 20% na inscrição então 20% na inscrição até o dia 21 de outubro agora deste ano então o e-mail é desculpe o portal www.lfg.com.br barra atualizes que é o nome deste nosso programa agora sem hífen e aí você fazendo cadastro lá você vai gerar um bônus de desconto e através desse bônus de desconto você leva até uma das unidades e automaticamente então você tem esse desconto de 20% outra coisa muito importante também para as unidades agora é no sentido de mandar então a lista de presença pelo e-mail atualize-se agora com hífen atualize-se hífen arroba lfg.com.br para poder concorrer aos livros jurídicos que eu já mencionei e também ao sorteio de três acessos ao portal LFG bem como também a esquemas comentados de criminologia certo então bastante sorteio que a gente vai fazer no final do nosso programa aqui e começamos entrando agora mesmo mesmo para valer nos temas jurídicos e o primeiro tema que eu queria provocar aqui os nossos debatedores é em relação a questão exatamente essa nós tivemos um presidente das investigações e depois nós tivemos esse mesmo presidente da investigação que foi o juiz também do caso e esse é o tema saber se ele poderia numa situação como essa que a gente está vivenciando poderia estar presidindo a investigação e depois também estar atuando no momento do julgamento e eu vou inverter um pouquinho começando com o professor Rafael pode ser? Pode ser minha opinião nesse sentido é de que muito embora essa dupla função do Joaquim seja de novo estamos falando do ministro Joaquim Barbosa essa dupla função do ministro Joaquim Barbosa seja despertadora de enfim de polêmicas e na minha opinião sem dúvida de protestos cabidos da parte dos advogados a gente precisa guardar em mente que o que está fazendo o julgamento agora não é o ministro Joaquim Barbosa e sim o pleno do Supremo Tribunal Federal certo? Evidentemente o Joaquim Barbosa tem assento no pleno e tem um papel que é um papel destacado ali que é o de por ser o relator do processo não só conduzir digamos assim a ordem da votação mas também o de fazer esclarecimentos de caráter fatual que ele entenda relevantes para os demais ministros no que diz respeito a essa prerrogativa de fazer esclarecimentos de ordem fatual a gente pode entender que a posição do ministro Joaquim Barbosa no tocante a ele ter sido presidente da investigação de certa maneira o qualifica porque ele é de todos os ministros aquele que mais contato teve com as provas produzidas e o teor daquela quantidade monstruosa de documentação que há nos autos deste processo e o fato dele ter sido presidente da investigação na minha opinião não é inviabiliza ou não torna parcial a opinião de um órgão do qual ele faça parte que é o pleno do Supremo Tribunal Federal tanto assim que em diversas situações por exemplo ontem no julgamento de lavagem de dinheiro referente a alguns dos repasses recebidos no exterior pela empresa do publicitário Duda Mendonça o Joaquim Barbosa foi vencido e durante toda a sessão lutou lutou duramente lutou bravamente aguerridamente para que sua posição prevalecesse mas teve apenas dois ministros que o acompanharam e sete ministros votando contra ele então é importante que a gente saiba que embora o Joaquim na minha opinião esteja funcionando nas duas fases ele não funciona sozinho nesta última e ele tem uma posição que é uma posição de certo destaque em relação aos ministros por ser o relator mas que a decisão do caso não é uma decisão do Joaquim e sim do pleno do Supremo Tribunal Federal Certo quando nós levantamos essa questão qual seria a polêmica envolvendo essa questão que problema existiria em relação ao ministro Joaquim Barbosa presidir a investigação e possivelmente participar do julgamento da ação penal a questão aqui ela envolve a discussão a respeito do princípio acusatório do processo penal ou seja cada autoridade que participa da persecução penal deve desempenhar um papel único exclusivo sem que exista uma interferência uma duplicidade de papéis em relação à investigação em relação ao julgamento nesse caso a questão ela fica na minha opinião mitigada esse problema esse vício ao princípio acusatório ele fica mitigado justamente por conta do que o professor Rafael bem colocou o julgamento em si em plenário não é feito exclusivamente pelo ministro Joaquim Barbosa há um órgão colegiado e ele representa apenas um dos votos relacionados à questão e por mais enfático por mais defensor de suas ideias de seus argumentos de sua fundamentação seja o ministro Joaquim Barbosa nós presenciamos diariamente acompanhando as sessões que os ministros do Supremo Tribunal Federal todos eles possuem sim uma independência funcional uma independência de fundamentação e cada um está efetivamente colocando o seu ponto de vista não há essa por mais que o ministro Joaquim Barbosa tente convencer os colegas a respeito de suas teses efetivamente na prática que nós estamos acompanhando é que cada ministro está julgando de acordo com a sua consciência e o colegiado está prevalecendo sobre em muitos casos sobre a opinião do ministro relator que presidiu a investigação então eu entendo que não há uma mácula ao princípio acusatório por força do colegiado e por força da maturidade jurisdicional dos nossos ministros ok neste ponto então eu ouso divergir dos dois colegas aqui de bancada eu acho eu não quero falar Joaquim Barbosa não interessa ser Joaquim Barbosa ou qualquer um dos 11 ministros a verdade é que o artigo 230 do regime interno do Supremo diz isso que um ministro vai presidir a investigação é ele que defere provas é ele que defere medidas cautelares é ele que manda prender se for o caso que tenha que mandar prender ou seja ao longo da investigação ele vai psicologicamente vai se vinculando com toda aquela história com aquele enredo ele vai inclusive dirigindo o enredo o enredo não vai por si só ele que vai dirigindo o enredo onde investigar qual prova determinar qual sigilo que vai ser quebrado qual interceptação telefônica que você vai determinar então este relator que preside a fase investigativa por força do artigo 230 é também o relator do processo aí está o problema esse dispositivo do regimento interno do Supremo e eu falo do dispositivo ele é autoritário não pode quem investiga perde a isenção perde aquela imparcialidade que se espera de um magistrado portanto na minha opinião tínhamos que mudar esse regimento interno e tudo e vou mais aqui eu acho que a lição que fica e aqui nós estamos fazendo um tipo de que lições esse julgamento deixam para o Brasil na minha opinião a lição mais profunda que está por detrás é que tem que acabar com essa vergonhosa instituição do foro privilegiado aí está a vergonha porque o Estado republicano não é compatível com pessoas terem privilégios distintos dos outros perante julgados então na minha opinião sou pelo fim aqui acompanho o ministro Celso de Mello que já escreveu várias vezes sobre isso eu acho que tem que acabar com o foro especial por prerrogativa de função salvo três cargos os únicos três cargos presidente da república presidente do congresso e presidente do senado do supremo os únicos três cargos que aí não tem como porque coloca em jogo o próprio destino da nação está em jogo quando você pensa no impeachment de um color da vida a nação está em jogo é o risco tremendo do próprio país se afundar então aí sim justificaria um julgamento de foro por prerrogativa ou mais todo mundo tem que cair fora e tem que ser julgado em primeira instância normalmente como todos os cidadãos republicanos e aqui talvez a própria classe política agora muito provavelmente tenha aspas caído a ficha deles de que esse tal de foro por prerrogativa é um é um tiro no pé isso porque você perde o seu duplo grau de jurisdição de acordo com o entendimento do Supremo que não é o nosso nem é o da Corte Interamericana mas em síntese vão negando o direito seus garantias em virtude disso não vale a pena tem que acabar com isso na minha opinião é uma vergonha o foro por prerrogativa de função tem que acabar com isso e tem que mudar o 230 do regimento interno que é autoritário isso aqui é resquício de um período autoritário mas professor Ivan vamos entrar nesse tema então do foro privilegiado eu acho que é foro por prerrogativa de função que é mais conhecido então como foro privilegiado mas já estamos vendo que às vezes nem tanto privilégio assim vamos aproveitar então para ver a opinião do professor Ivan do professor Rafael a respeito desse tema eu 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 tenho uma visão um pouco conservadora em relação a esse tema eu entendo que a prerrogativa de função ela ela é importante com o próprio exemplo que o professor Luiz Flávio deu nós temos o presidente da república e imagine o presidente da república ele sendo processado criminalmente em 5 mil municípios de forma concomitante né teremos a questão da prevenção da competência enfim apenas exemplificando isso tornaria muito difícil a atuação não eu não enxergo que apenas o chefe do poder executivo nacional mereça esse tipo de proteção não por força da pessoa não por força do cargo por força do funcionamento do sistema político nacional entendo que também outros cargos sejam importantes a manutenção da prerrogativa de foro da prerrogativa de função obviamente hoje há uma banalização desse tema né muitas pessoas que possuem essa prerrogativa são amparadas pela constituição isso é verdade mas é uma questão com cenário com plano de fundo se isso deveria ou não ser mantido eu entendo que deveria ser mantido para algumas autoridades corroborando a opinião do professor Luiz Flávio mas eu não ficaria apenas nesses três cargos nessas três figuras políticas apresentadas pelo professor eu ampliaria isso também para governadores eu ampliaria isso para prefeitos e para algumas autoridades públicas não deixaria o rol muito extenso como temos hoje mas eu também não abriria a mão dessa situação não por força de um privilégio mas por força do funcionamento do sistema eu acredito que na prática o sistema ele fica prejudicado e o exercício do poder fica prejudicado se houver uma preocupação excessiva com defesas em uma pluralidade de locais na minha opinião enfim o foro por prerrogativa de função foro privilegiado como muita gente chama inclusive desenvolvem-se estratégias de defesa jurídica com base no apelido porque muita gente diz que se é privilégio privilégio é privilégio se eu puder escolher tê-lo ou não então já que é meu privilégio eu escolho abrir mão dele e já se tentou isso diversas vezes em diversos casos enfim dado que não é um privilégio é uma prerrogativa da função ser julgada naquela instância essa estratégia não tem tido êxito este formato de foro por prerrogativa de função existe no Brasil desde 1967 e ele faz parte de um grande pacote que era um pacote de captura do sistema jurídico pelo executivo no contexto do regime militar então o ato institucional número 2 de 65 ampliou o número de vagas no Supremo Tribunal Federal fazendo uma nova turma para que houvesse 16 ministros todos evidentemente indicados pela ditadura militar e então em 67 na construção de 67 criou-se esse foro por prerrogativa de função incrivelmente ampliado para que todas as pessoas que ocupassem cargos politicamente sensíveis enfim os parlamentares inclusive muitos da oposição pudessem ser trazidos para julgamento perante uma instância jurisdicional cujos membros fossem mais diretamente objeto de intervenção pelo executivo então isso na verdade é uma forma de controle do sistema político por parte do executivo que quer fazer com que os membros da classe parlamentar sejam julgados por juízes supostamente da confiança do executivo essa era a lógica que não funcionou no sistema militar como aliás não funciona hoje não existe essa vinculação do judiciário ao executivo muito embora os membros do Supremo Tribunal Federal sejam indicados pelo presidente da república e este caso é exemplar disso de fato a existência desse foro por prerrogativa de função nesse formato traz problemas não só esses de você diminuir no fundo a quantidade de direitos que você tem porque você perde o direito de ser julgado por instâncias superiores que revisem a decisão da instância inferior mas também porque você cria para a instância superior muita dificuldade e o caso do Mensalão é exemplar de como é custoso do ponto de vista institucional para um órgão como o Supremo Tribunal Federal parar a sua vida por um semestre ou enfim em grande parte concentrar a maior parte dos seus esforços no julgamento de um único caso até agora já são se não me engano 38 sessões de julgamento isso é um disparate existem mais ou menos 230 240 ações penais originárias aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal e veja isso também é um fator de impunidade porque há casos de políticos julgados a um político do meu estado Rondônia condenado que está há dois anos esperando o julgamento de embargos de declaração para que enfim sua pena possa tornar-se definitiva e veja embargos de declaração há dois anos aguardando o julgamento e é claro que isso vai isso vai gerando dificuldades porque agora como é que eu vou determinar o início do cumprimento da pena para esses réus se há outros réus já condenados em ação penal originária pelo Supremo cuja pena ainda não começou a ser cumprida porque os seus embargos de declaração estão demorando dois anos para ser julgado então quer dizer que os embargos do outro demoram dois anos para ser julgado por que os embargos desta vez vão ser julgados mais rápido para quem está sendo a todo momento confrontado com a alegação de que isso é um julgamento de exceção por que que os eventuais as eventuais respostas a esses embargos vão durar menos tempo do que esses então isso vai criando dificuldades que mostram como essa instância é uma instância que é pouco vocacionada para dar cumprimento a essa parte da sua competência constitucional e na minha opinião do ponto de vista da estrutura do funcionamento do sistema jurídico como um todo faria mais sentido para todos os envolvidos para os acusados para o magistrado para a acusação inclusive que não precisaria se voltar com um processo que se desenvolveria em instância única tendo que produzir tantas provas para tantos acusados para todo mundo seria melhor que isso fosse julgado lá embaixo e eu enfim endosso a posição também de que o foro por prerrogativa de função deveria ser absoluta da absoluta da absoluta exceção e não um privilégio de toda uma classe que é a classe política do mundo o mundo pode ser isso é utilizado A CIDADE NO BRASIL